Fala aí galera, bom dia! Como é que tá aí? Olha o lugar onde eu tô. Localidade aqui da região de município de Forquilinha, bem próximo aqui de Criciúma, de onde eu moro. E vou aproveitar aí que aqui na cidade, na região, essa semana toda, galera, tá chovendo direto, mas direto mesmo. Então qualquer janelinha que deu, ó, o sol tá bonito agora. Porém, a previsão é que pode chover a qualquer momento. O lance é sair de casa agora, aproveitar o máximo possível, pra poder voltar antes da chuva. E se pegar chuva no caminho também, já estamos por aqui, aí é outra história, né? Bom, vamos ao tema de hoje. E enquanto eu já vinha fazendo esse giro até aqui, eu fiquei pensando numa coisa que tem acontecido bastante, que já aconteceu comigo várias vezes. Eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. É um daqueles vídeos onde eu vou compartilhar algo que eu penso, algo que eu sinto. E gostaria muito de contar também com a opinião de vocês, tá? Então não esquece que esse vídeo aqui, o seu comentário, vai ser de extrema importância. Até pra gente entender se o que eu tô pensando aqui é algo realmente relevante. E vamos lá, porque o sol tá começando a cozinhar por aqui. Bora, galera, hoje eu vou falar do ego. Sabe o que é o ego? O ego é aquele negócio que não nos deixa muitas vezes evoluir, porque a gente está sempre querendo estar à frente. E é bom, claro, evoluir, mas de uma forma mais saudável. Bom, de qualquer forma, já vou explicar pra vocês o que eu quero dizer no vídeo de hoje. Bom, galera, aproveitando, convido vocês a ficar comigo até o final aí, e acompanhar também esse pedal, e a gente vai trocando essa ideia, tá? Você sabia que o ego pode ser, sim, o seu maior inimigo? Galera, eu já caí nessa enrascada, nessa armadilha, muitas vezes, por... Às vezes nem perceber que eu tava fazendo isso. E talvez isso esteja acontecendo com você também. Então, olha só alguns pontos que eu estava pensando aqui. Primeira coisa, galera, primeira coisa, como pra você entender, como que o ego pode acabar confundindo bastante aí, e te atrapalhar, inclusive, tá? O ego é uma coisa que não te deixa, por exemplo, descansar. Dá só uma olhada aqui nesse lugar que eu tô, estradão tranquilo, galera. Vou até parar aqui, vou parar aqui. Estradão tranquilo. Aí. Capixadão, estrada interior. Muito gostoso pra eu pedalar aqui e fazer um giro de boa. A pessoa, quando tem o ego lá em cima, ela não consegue fazer isso aqui. De dar esse giro mais de boa, mais tranquilo, pra tranquilizar a cabeça. Ela tá sempre achando que ela precisa estar andando cada vez mais rápido, andando cada vez mais forte. e não consegue. E, galera, eu entendo que isso não é uma coisa que, às vezes, você faz porque quer fazer. Às vezes, não percebe. Realmente, a gente precisa evoluir. Mas tem que evoluir, tanto fisicamente quanto aqui também, aqui também. Então, quando eu só fico atrelado ao lance de evoluir, pedalar melhor, pedalar mais rápido, o ego me confunde. E aí, eu nunca descanso, galera. Porque o lance, assim, de eu estar sempre, sempre na correria. E aí, galera, o ego faz com que você sinta a vontade de estar na frente todo dia. Sempre assim. É sempre acelerando. Aqui eu tô sozinho. Mas se eu estivesse com alguns amigos meus e eu fosse o cara de antigamente, que tava sempre querendo evoluir fisicamente, podemos dizer assim, eu não andaria atrás. Ou, pelo menos, eu ia tentar, né, o tempo inteiro estar na frente. Porque, às vezes, por mais que a gente queira, fisicamente também não tem condições. Mas, mesmo assim, eu ia estar lá mordendo o guidão da bike. E, sozinho, eu nem pararia aqui pra conversar com vocês, por exemplo. Então, esse é o primeiro ponto. Ó, eu não tô... Vou falar aqui mais uma vez. Eu não tô criticando a pessoa que precisa, que quer evoluir, que quer sair mais focado. Na verdade, eu faço isso também muitas vezes, galera. Eu saio focado com o objetivo de fazer uma rota, de manter um ritmo, de manter um treino. Muitas vezes eu faço isso e eu acho que isso tem que ser feito também. Só estou dizendo que esse tipo de momento precisa existir também, tá? Então, se liga nisso. Galera, outra coisa que eu acho gravíssima, algo por quem está totalmente dominado pelo seu ego é a pessoa que não consegue fazer os treinos. Acabei de falar ali que muitas vezes você precisa de foco, não é mesmo? Galera, tem gente que quando o ego ele é tão grande que não consegue ter foco nem sequer para treinar realmente. Eu tô falando daqueles casos que você sai para fazer um treino, às vezes você está treinando realmente, você tem ali uma planilha, pode ser, você está com a sua rota planejada, você sai para fazer o seu pedal e às vezes é aquele pedal mais controlado. Mas é um treino. Você tem que manter o ritmo, manter a cadência e seguir ali as orientações para aquele treino. O que acontece quando passa alguém para você mais acelerado? Quer ver se for mais de um, dois, três, um pelotãozinho? Qual que é a primeira coisa que normalmente passa na cabeça de uma pessoa que está com o ego dessa forma? Vou parar de novo, galera. É mais fácil de falar para vocês. Qual que é a primeira coisa? Vou alcançar e vou mostrar que eu posso passar eles. Já era o treino. Já era, saiu fora. A pessoa não consegue nem ter foco nas coisas que ela faz quando ela tem um ego muito alto. Principalmente até se tratando de um treino. Galera, lembrei de mais uma aqui, tá? E essa aqui parece ser clichê, mas é bucha. É isso aí. Muita gente faz isso quando está com o ego lá em cima, né? A pessoa acha que ela já sabe tudo. Nunca vi, galera. E olha que tem gente assim, tem gente que nunca está disposta a aprender nada diferente. É só o que ela sabe que está certo. E às vezes é só orgulho de admitir que alguém sabe alguma coisa um pouco melhor. Cara, é complicado. Às vezes você chega para a pessoa, cara, fui naquele trajeto top, aquela trilha. Às vezes é uma trilha que ninguém nunca passou. Você passou pela primeira vez, às vezes até ou um trecho diferente e a pessoa já fala ah, conheço tudo. Já passei lá. Foi a primeira vez que eu passei e nunca passaram lá. Não, já passei. É a pessoa que nunca vai te dar o braço a torcer e ela vai sempre discordar porque ela sabe o que é melhor. Toda vida. É sempre assim. E ela sempre sabe qual é a melhor forma de fazer as coisas. Galera, isso está errado. Humildade é uma coisa muito importante. A gente tem que estar pronto para aprender coisas novas sempre. Está entendendo? Bom dia. Bom dia. E eu estou naquela estradinha ainda. Massa pra caramba aqui. Então, é isso que acontece quando você não consegue entender que não é só você que sabe das coisas. Aqui no canal eu sou prova disso, galera. Qual o intuito do canal? Passar dicas e ensinar realmente gente que muitas vezes não sabe coisas básicas, simples ou até mais avançada muitas vezes. Mas nem sempre eu estou certo. E muitas vezes eu sou corrigido por vocês aqui inscritos. Galera, e esse tipo de correção me ajuda a ver que eu preciso melhorar e eu sempre procuro olhar o lado bom das coisas. Quando eu falo isso, lógico que a gente também não pode criticar as pessoas de qualquer jeito, né? Muita gente aí também acaba discordando só para ser o do contra e não é disso que eu estou falando, né? É quando você sabe que tem uma forma melhor de fazer as coisas e aí você vai compartilhar com a pessoa. Só que se essa pessoa for cabeça dura, que só ela que sabe das coisas, esquece, né? Você não vai conseguir ensinar nada para ela e também não vai aprender nada com ela. Porque uma pessoa dessa, ela acha que ela tem o dever de ensinar. Não, eu ensino, eu não aprendo, eu já sei tudo. Não, ensina nada. Desculpa, mas não ensina porque a gente ensina muito mais com as nossas atitudes e com o teu próprio testemunho, com a tua vivência. Não é só falar as coisas. Então, esse tipo de gente muitas vezes só fala, fala, fala e nem faz o que fala. Então, é isso, galera. É complicado, realmente. E para completar, é muito fácil a gente cair nesse tipo de armadilha do ego porque hoje atualmente, né? As redes sociais estão aí para muita gente ostentar as suas qualidades, podemos dizer assim. Então, você quer sempre ser o melhor. Então, cara, você postou uma foto, postou um vídeo, postou alguma coisa lá e todo mundo te elogiou, aquilo ali te deixa feliz. Só que se você não tomar cuidado, aquilo lá sobe a tua cabeça e você daqui a pouco acha que só você sabe das coisas. Então, é fácil sim cair nas armadilhas. peço para vocês aqui, galera. Eu sou um exemplo disso que estou aí nas redes sociais publicamente e às vezes a gente não percebe que chegou num ponto que está orgulhoso demais. Eu não quero chegar a esse ponto. Eu quero ter orgulho do meu trabalho, mas não ser orgulho ou o suficiente para daqui a pouco ignorar vocês, ignorar um comentário, um inscrito. Eu tento fazer o meu máximo para estar junto com vocês sempre, né, galera? E é essa mensagem que eu queria passar hoje para vocês. Eu não sei se vocês vão concordar totalmente comigo e se vocês conseguem ver outros pontos também. Por isso que eu quero pedir sua participação agora, hein? Deixa nos comentários o que você acha desse assunto. Acontece isso aí na tua cidade? Acontece isso aí onde você mora? É, galera. Estou tentando mostrar para vocês os trajetos, por isso que eu vou mudando os ângulos. Daqui a pouco sai algum cachorro que eu vou ter que sair correndo. É sempre assim, né? Mas, por isso, está tranquilo. Enfim, então é isso. Conto com a participação de vocês pelos comentários. Diz aí o que você acha de tudo isso. E não se esquece, lógico, né? De deixar o seu like ajuda o nosso trabalho aí também. E... Que aí o meu ego vai lá em cima. Brincadeira, galera. O ego, não. O like é importante porque ajuda literalmente no meu trabalho. Eu não ganho por like, mas o YouTube entende que o vídeo... Você escuta um monte de YouTuber falando isso, né? É verdade, galera. Quando tem like, o YouTube vê que o vídeo as pessoas gostam e ele distribui. Quando não tem like, ele não distribui nem se dá o trabalho. Beleza? Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí para as pessoas que você acha que precisa escutar essa mensagem. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.